Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi a gente tá aqui no Mercado Pago uma atualização o Mercado Pago é do Mercado Livre e umas coisas importantes tem aqui no Mercado Pago bom quando você abre a continha no Mercado Pago também você tem a conta do Mercado Livre para comprar lá mas o que é importante você abrir hoje em dia independente que você tenha máquina ou não porque o Mercado Pago ele virou banco ele tem pics ele já foi recarga no celular o Mercado Pago tem cartão de crédito é só você pedir o cartão preto deles que você já entra para análise de crédito é o aplicativo dele está completo comunicação muito boa com o Mercado Pago antes não era boa mas hoje em dia por ele ter virado banco é está muito bom assim a comunicação do cliente com o Mercado Pago fora que as máquinas espetáculo né a forma mais fácil de recarregar seu celular boletos enviar dinheiro baixar baixo o app use seu dinheiro pelo celular simplifique o seu dia a dia compre pague o que quiser sem ter que tirar a carteira do bolso porque ele também tem um pagamento usando um NFC do celular tá essa parte também eu já até liguei no meu celular bem interessante recarregue crédito no seu celular online pague suas contas e boletos envie dinheiro para os seus amigos ou quem quiser sem tarifa pague com código QR nas lojas credenciadas tenha seu vale transporte sempre cheio recarregado o saldo do seu bilhete único pelo app válido para São Paulo porque aqui não não ainda não chegou essa transição aqui onde eu moro compre crédito online para os seus serviços digitais favoritos Google Google Play Xbox LED off Legends Uber ou Microsoft Office cobre como quiser e venda sem parar cobre com seu celular de cliente onde estiver usando a Point Mini o leitor de cartões de crédito e débito cobre com o código QR no seu negócio é rápido e sem tarifas solicite dinheiro aos seus clientes enviando um link de pagamentos para eles via redes sociais bate-papos ou compartilhe seu código QR e cobre de forma simples faça o seu dinheiro render porque também tem uma coisa quando você pode deixar o dinheiro aplicado mas pode usar o dinheiro ao momento que você quiser você pode usar seu dinheiro deixa o seu dinheiro aplicado no mercado pago retorne retorno seguro sem papelada e nem gastos ocultos tudo isso é verdade mas só que ele se esqueceu de dizer uma coisa como ele tem pixi também você pode cobrar com o pixi dele como é que faz isso você é só dar a chave de pixi para quem vai lhe pagar e a pessoa lhe paga direto para a conta do mercado pago simples assim essa parte eles não falaram mas também tem né que você pode cobrar pela sua chave CPF telefone e-mail e aleatório porque aqui agora é um banco completo faz um tempinho então logo quando você abre sua conta mercado pago não não é assim logo quando você abrir que você já faz a conta você abre a conta aí fica a conta de pagamento o mercado pago tem muito cliente tá até se ele vai abrir a sua conta de verdade a conta no banco depois que ele abrir a conta no banco você tem que ter lá na época que eu fiz era cem reais para pedir o cartão preto mas me contaram que é cinquenta porque como quem já tem não fica sabendo mais do valor me contaram que é cinquenta tá se for cinquenta só você botar cinquenta reais e fazer o pedido do seu cartão preto porque só tem o crédito ativado no cartão preto que ele deve ter crédito mais vezes com crédito ativado que impedir ele aí quando você pedir ele você já vai estar na análise de crédito para o cartão de crédito mercado pago o mercado pago tá facilitando muito esse crédito lembrando que o mercado pago tem muito cliente são vários milhões de clientes então você fica ali né na fila de análise né chega um momento que ele vai chegar em você e você vai ser aprovado eles estão aprovando todo mundo tchau tchau eu até agora não conheci ninguém foi aprovado só falta um irmão meu ser aprovado o outro já foi eu já fui então eu conheço muita gente que foi aprovado tá no cartão deles então aguardem análise de vocês é porque é muito cliente eu também achava que nunca ia chegar mas eu vou ser um dos primeiros a pedir eu tô eu tenho parceria com o pagbank quem quiser comprar alguma máquina do pagbank só acessar os links que eu deixo no canal e executar sua compra eu ser feliz moderninha de mate com câmera na frente câmera atrás flash leve moderninha x também eu também tenho parceria com a ccsp quem quiser a máquina de ccsp é só acessar o link que eu deixo no canal executar sua compra e ser feliz a máquina será sua doze parcela eu não lembro ó eu nem lembro mas lá você vê as parcelas porque lá tem um valor das parcelas tá aí o valor da máquina e a moderninha x também são seis máquinas eu também deixo aí o link da máquina mercado pago.smart com câmera na frente câmera atrás flash leve sistema operacional de 8 4g a máquina é massa tenho aqui eu comprei até uma naquela promoção que teve né de ponta de estoque e a minha quebrou toquei eles faz tudo direitinho você toca tem três anos de garantia se não tiver jeito eles troca para uma nova então quem quiser compra máquina aí que você também ajuda o canal e você terá uma ferramenta que vai trabalhar com você a máquina do mercado pago junto com a conta é interessante porque ainda lhe dá muito mais chances de ter os créditos que o mercado pago pode lhe oferecer né principalmente também o cartão de crédito acho que todo mundo quer um cartão que parcela em 18 vezes sem juros show de bola então e o cartão bem massa o cartão preto bonito não é black mas é preto eles escolheram muito bem o cartão deles ficou muito legal gostei então é isso aí obrigado a todos vamos em frente coisas vai acontecendo e se inscreva de um józinho tamo junto vamos para frente que novidades breve breve aí vão chegando comento que vocês acharam que não tiver conta no mercado pago até porque eu creio que quase todo mundo tem porque não é possível que ninguém nunca comprou no mercado livre deixa eu desocuso vocês antes de eu encerrar o vídeo quando a gente faz uma compra no mercado livre a gente já tem o mercado pago porque mas não tem a conta completa porque o mercado livre ele recebe o pagamento pelo mercado pago quando você faz lá automaticamente você já tem o mercado pago é porque as pessoas não instala o aplicativo do mercado pago que é o azul o amarelo é de compra porque o mercado pago é que dá aquela garantia se você não recebeu o produto você não paga que o mercado pago ele tem um seguro que ele dá esse seguro na compra que você faz no mercado livre então é isso aí eu fiz uma compra lá de umas pilhas com a bateria recarregável que até hoje não chegou já tá lá para eu cancelar mas parece que está recife e vindo para recife eu não sei eu tô pensando esperar mais um pouquinho mas já passou de todos os prazos que foi dado três vezes de prazo e não chegou tô pensando ainda em cancelar então é isso esse mercado pago também faz o seguro do mercado livre mas ele também é uma conta completa aconselho a vocês que não tenha a instala o aplicativo faça o envio dos dados dos seus documentos da foto do seu rosto tudo que pedir lá eles vão analisar vai ter a conta completa e através dessa conta que você vai pedir o cartão preto conseguir o seu crédito no cartão de crédito preto tchau tchau um abraço vamos junto que coisas vão acontecer e aí e aí e aí